Terminou agora há pouco no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Foram 10 dias de debates sobre os rumos do planeta para os próximos 20 anos. Gente do mundo todo participando da discussão ambiental, sem perder o foco na inclusão social, combate à pobreza e preservação do meio ambiente. Do Rio de Janeiro, Renata Soares tem as informações. Último dia de um dos maiores eventos já realizados pela Organização das Nações Unidas. O documento da Rio Mais 20, que traça o futuro do planeta, foi aprovado na íntegra pelas delegações dos 193 países. Vamos então com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff conversou por mais de 40 minutos com os jornalistas. Sobre a participação do Brasil aqui na Rio Mais 20, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil mostrou duas coisas ao mundo. Tem capacidade para realizar um evento de grande porte aqui no país e teve capacidade também de negociar o documento final da Rio Mais 20 num ambiente democrático. O que significa esse documento? É uma plataforma comum para todos os países das Nações Unidas. Isso é uma grande conquista da diplomacia brasileira, do Ministério do Meio Ambiente, de todos os que participaram, dos funcionários da ONU que ajudaram a construir, dos países membros que aceitaram discutir, daqueles que não perderam a paciência quando todos os seus argumentos não foram aceitos, só alguns. Então, eu quero dizer o seguinte, a minha expectativa está amplamente, mas amplamente satisfeita. Acho que é um grande passo à frente para o mundo e para o Brasil.